Veja só aquele balão Veja só aquele balão Que está caretando uma flor Não é dia de São João É dia das mãos, nosso grande amor É uma estrela no céu Que está sendo contemplada É de primeira grandeza É uma santa divina Iluminada, vai, vai, balão Vem essa flor para a imensidão Quando a ponte já consagrou Senhor João foi quem bate som E São Pedro abençoou Esse amor bonito que Deus criou E São Pedro abençoou Esse amor bonito De Deus criou Veja só aquele balão Que está caretando uma flor Não é dia de São João É dia das mãos, nosso grande amor Veja só aquele balão Que está caretando uma flor Não é dia de São João É dia das mãos, nosso grande amor É uma estrela no céu Que está sendo contemplada É de primeira grandeza É de primeira grandeza É uma santa divina Que está caretando uma santa divina Que está caretando uma santa divina Já é dia das mãos, nosso grande amor E São Pedro abençoou Esse amor bonito que Deus criou E São Pedro abençoou Esse amor bonito que Deus criou Na fogueira de São João eu quero brincar Quero soltar meu balão e sozinho se queimar Na fogueira de São João eu quero brincar Quero soltar meu balão e sozinho se queimar Seu Januário venha ser o meu parceiro Não se esqueça da sanfona para animar o terreiro Traz a família que nós tem muito prazer E dança com os seus filhos até o dia amanhecer Na fogueira de São João eu quero brincar Quero soltar meu balão e sozinho se queimar Na fogueira de São João eu quero brincar Quero soltar meu balão e sozinho se queimar Seu Januário venha ser o meu parceiro Não se esqueça da sanfona para animar o terreiro Traz a família que nós tem muito prazer E dança com os seus filhos até o dia amanhecer Na fogueira de São João eu quero brincar Seu Januário venha ser o meu parceiro Seu Januário venha ser o meu parceiro Não se esqueça da sanfona para animar o terreiro Seu Januário venha ser o meu parceiro Traz a família que nós tem muito prazer E dança com os seus filhos até o dia amanhecer E dança com os seus filhos até o dia amanhecer Número da piranha, minha gente segura, minha velha Vai, 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 vai de latido, vai, vai de latido Joró Número da piranha, minha gente segura, minha velha Cora da piranha, que foi uma garrafa, que foi uma garrafa Bem, bem gostoso Eu sou do Pato, tua barra é da praia O legado da piranha Vai, vai, vai de ladinho, vai, vai, vai de ladinho, vai, vai, vai de ladinho, vai, vai de ladinho DJ, Ed, com ele, a puta aí, rola, sou Aí, só não pode copiar DJ, YouTube, cabelo Bairro Z, que o baile tá fervendo, as novinhas, as novinhas desce DJ, DJ,mart S.O.A.